Oi, amores! Hoje eu tô aqui porque outro dia minha mãe me mandou um vídeo bem legal de caligrafia com garfo e eu achei muito lindo e eu resolvi tentar, então eu vou mostrar pra vocês o que foi que deu dos meus testes. Acompanha aí! Bom, primeiro deixa eu falar pra vocês dos materiais que eu tô utilizando. Tô usando guache escolar, porque eu tô aqui brincando, fazendo um teste, né? Me divertindo, então eu tô usando guache escolar preto, ai, tá diluído aqui num potinho, porque não dá pra ser grosso, senão não passa no garfo, ele não desce, não flui, então tem que ter um ponto de diluição bem legal. Papel branco é pra vocês conseguirem enxergar melhor, porque o papel onde eu tô escrevendo é o papel vegetal, porque foi onde escorregou melhor a tinta, o papel mais áspero, com porosidade, ficou enganchando, sabe? Então, eu precisei de um papel mais lisinho, o vegetal foi o melhor que eu consegui até agora, a quantidade de testes de bagunça que eu já fiz por aqui, um monte, um monte, um monte, até conseguir chegar em alguma coisa razoável. Não tá perfeito ainda, não é fácil, mas é bem gostoso, então se você quiser tentar, vou te mostrar aí como é que eu fiz, certo? Primeiro, posicionamento, a inclinação de aproximadamente 45 graus, que vai ajudar pra ficar bem legal. Molha no guache. E vamos lá. É importante manter a inclinação durante a escrita. Pra não entortar toda a letra. Se está precisando de um amor, e esse é o seguinte, Precisa de concentração, gente Não é fácil, não Mas é bem gostoso Não é fácil, não Não é fácil, não Até agora Paz Pra todo mundo Espero que vocês tenham gostado da dica Tenta aí, que é terapêutico É muito gostoso de fazer Um beijo, não esquece de curtir o vídeo Compartilhar com a galera que gosta de caligrafia E se inscreve no canal se você ainda não fez isso Vamos divulgar essa arte tão gostosa E ajudar o canal a crescer Até o próximo vídeo Tenta aí, que é o próximo vídeo